Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Detonando Games, estou trazendo mais um vídeo tutorial dessa vez do Needs for Speed Most Wanted, mais um mod de remasterização que deixa o jogo bem mais bonito, é a versão Redux V3, beleza? Então eu vou ensinar a você fazer o download, a instalação e a configuração desse mod. Então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa aquele like aí, beleza? Que me ajuda demais. Então eu vou correr apenas uma volta aqui só para a gente ver como é que está o gráfico do jogo, beleza? Bem rapidinho, custom race, circuito. Começar daqui mesmo, uma volta apenas. Vamos com esse carro aqui mesmo, fechar no modo automático. Estou trazendo esse vídeo aí porque a galera pediu no vídeo anterior do Needs for Speed Underground 2. Tinha uma galera aí querendo do Most Wanted e também tem do Underground 1 também, né? para ser o próximo vídeo aí que eu vou fazer depois desse daqui. Bom desses jogos de corrida aqui da antigamente que era bem mais fácil de correr, né? Você pode colocar bastante o analógico aqui para o lado que você não perde tanto o controle do carro como os jogos mais atuais. Nossa, os caras se embolaram tudo lá atrás, ó. Ó, o gráfico está bacana pra caramba, show de bola. Esse jogo vai ter duas versões, uma para quem tem um PC mais fraco e uma outra versão para quem tem um PC mais forte. Então vai dar aí para todo mundo jogar esse jogo aí, quem tiver afim. Os jogos mais recentes, você der uma batida dessa daqui e já fica em último. Os caras ainda estão bem longe. O tempo começou a mudar, parece que está chovendo agora. Não, 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 está não. Acho bacana demais quando está chovendo. Esse jogo ele vem com aquele efeito... É, motion blur ligado, mano. Eu acho ruim demais, eu desativei. Mas eu vou ensinar também aí para quem não quiser usar como que desativa, beleza? Acabou, só uma corridinha aí. Facinho demais. Beleza, galera, então bora para o tutorial. Então esse daqui é o local onde a gente vai fazer o download desse mod, beleza? A gente tem aqui uma versão Lite, que é para computadores mais fracos. Vai ter três links diferentes aqui para você fazer o download. Fica a sua escolha, tem o Mega, Google Drive e Torrent. Se você tiver um computador médio ou high, mais forte, você pode baixar essa versão de baixo aqui. Também a mesma coisa, né? Tem três links de download aqui, o Mega, o Google Drive e o Torrent. Então se você tem PC fraco, você baixa de cima. Se você tem PC médio ou forte, você baixa essa versão de baixo, beleza? Então assim que você terminar o download, ele vem uma pasta zipada. Você vai clicar com o direito do mouse sobre a pasta, vai até o InRar e extrair aqui. Depois que a extração terminar, a gente vai acessar a pasta. Depois a gente vai vir na pasta Script. Dentro da pasta Script, a gente vai acessar essa pasta Needs for Speed Most Wanted Wide Screen Fix. Vai abrir aqui ele como bloco de notas. Aqui tem alguns parâmetros que dá para a gente estar alterando. Aqui em Shadow Resolution, dá para a gente mudar ela aqui caso a gente queira. Por padrão, vem essa 4.096. Se você quiser a original do jogo, é esse valor aqui. 1.024. Se você quiser igual ao do Xbox, é só alterar aquele valor por esse daqui, 2.048. O máximo que dá para você colocar é 16.384. Então é só substituir o valor que está aqui pelo valor que você quer aqui, beleza? Uma outra coisa também é esse Motion Blur aqui. Eu mesmo não gosto de utilizar, então ele vem ativado aqui em 0. Caso você não queira, que é o meu caso, é só você trocar esse parâmetro aqui de 0 para 1. Se você quiser jogar no controle de Xbox, você pode estar fazendo a alteração aqui em Improve Game Pad Support. Então o 1 você consegue jogar tanto no teclado quanto no controle do Xbox 360, beleza? Se você abrir o jogo com o controle desligado, vai funcionar somente o teclado. Depois que você ligar o controle, não vai funcionar. Aí você vai ter que fechar o jogo e abrir novamente, aí sim o controle vai funcionar. Se você tiver um controle de play, é só você trocar o 1 aqui pelo 2. Aqui vem formando para vocês, beleza? Na verdade aqui seria aqueles ícones ali dos botões. Então aqui 1 para o Xbox, 2 para a Playstation. Fez as alterações, só vir aqui em Arquivo, Salvar. Beleza, depois a gente vai acessar essa outra pasta aqui, beleza? Needs for Speed Most Wondert Extra Options Settings. A gente vai descer aqui até Gameplay. Procura por esse parâmetro aqui, Starting Cache. Ele está igual a 1 aqui, certo? Aqui é o dinheiro que você quer começar no jogo. É só você alterar o valor aqui, que você vai começar com essa quantidade de dinheiro, beleza? Tem uma outra opção aqui também, um Lock All Things aqui. Você consegue desbloquear os carros. Se você deixar em 0, os carros ficam bloqueados. Se você colocar em 1, o parâmetro 1, você vai desbloquear os carros. Então feito qualquer alteração que você fizer aqui, depois só vir aqui em Arquivo, Salvar e pronto. Então o tutorial foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um forte abraço a todos, valeu, falou e fui! Um forte abraço a todos, valeu, falou e fui!